Oi, meninas, muito bem-vindos a mais um Balé Treino, que é o programa que a gente criou para eu te ensinar o que treinar, como treinar, quanto treinar, enfim, diferentes formas para você deixar o seu corpo forte, condicionado e com muito mais condições para você conseguir melhorar o seu balé. Eu sou a professora Débora e hoje eu vim montar uma barra rapidinha, bem tranquila, mais ou menos, para você fazer em casa. Eu estou usando aqui uma barra, mas nada te impede de se apagar na parede, pegar uma cadeira, parar perto da janela, coisas do tipo, tá? Não se limitem, explorem as possibilidades que vocês têm em casa, tudo bem? Essa barra eu não mantei como uma barra iniciante, ela é uma barra mais intermediária para o avançado, uma barra um pouquinho mais puxada, mas se você quiser se aventurar também, fique à vontade, a escolha é sua, tá? Não tem problema, se você quiser fazer só por fazer, se você quiser fazer para aprender coisas novas ou só para uma aula de manutenção, fique à vontade, tá? Algumas coisas vão ser um pouco mais rapidinhas, um pouco mais puxadas, mas nada impede que vocês façam a barra, que vocês se aventuram e se divirtam, tudo bem? Eu aposto aqui que todo mundo consiga consumir esse conteúdo, que está muito bacana. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu vou sim criar outras aulas de papo para vocês, aulas de centro, coisas que vão fazer mais para o adulto, ou coisas mais crescentes, coisas mais básicas, coisas mais avançadas. A ideia é trazer mais esse tipo de vídeo aqui para vocês também. Se vocês tiverem outras sugestões, outras coisas, deixem nos comentários também, que a gente vai produzir com certeza. Então, para começar essa barra aqui, eu vou começar com um aquecimentozinho, eu vou começar de frente, que é a barra, em primeira posição. Ah, e vocês também vão avisar, não vamos usar aqui nesse vídeo músicas, eu vou cantar tudo para vocês. Talvez eu morra durante o vídeo, mas não tem problema, tá? Não vamos usar músicas como são direitos autorais, tá? Porque, enfim, depois isso traz muitos trâmites para a gente, e a gente não está afim de ter essa dor de cabeça. Então, antes a gente vai manter só com a minha linda voz. Mas, se vocês quiserem pegar o exercício e encaixar numa música para vocês fazerem na casa de vocês, fiquem à vontade, isso é totalmente liberado, tá? Então, de volta para o nosso aquecimento. Eu vou começar em primeira posição, encaixar bem o rumo, braço de um trabalho. Vou preparar assim para vocês, pego na barra sete, oito. Vou fazer, tan, di, fecha, esticada. Tan, di, complie, tan, di, demi, rondi, tan, lié, transfere, fechou. Repete. Yun, fechou. Yun, complie, yun, demi, rondi, transfere, fechou. E vou repetir tudo por trás. Yun, fecha, um complie, um demi, rondi, transfere, esquerda. Yun, fecha, um complie, um demi, rondi, transfere, fechou. Yun, fecha, um complie, um demi, rondi, transfere, fechou. Yun, vem, um agitado, um complie, um demi, rondi, transfere, repete a mesma coisa. Direita e esquerda na frente, depois direita e esquerda atrás. Porto de braço e combreço. Fique bom. Então, vamos lá. Alçou um, vai com a minha bela noz. Brava, preparei cinco. Seis, peguei na barra sete. Oito, tan, di, boom, fechou. Yun, complie. Yun, leva ao lado. Tan, di, boom, fechou. Enfrente, esticado. Frente, complie. Frente, rondi, tan, di, fechou. Por trás. Yun, fechou. Yun, dois, complie. Três, demi, rondi, tan, di, fechou. Yun, esticado. Yun, complie. Yun, demi, rondi, tan, di, fechou. Brasso direito. Vou ao lado. Por, de braço. Volto olhando na mão. Prepara a esquerda. Yun, e vou. Por, de braço. Voltei. Cambrei. Mão na barra. E vou atrás. Voltei. Ombro, ombros iguais. Esquerda. Respira. Vou atrás. E voltei. Meia ponta. Balance. Fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Abriu segunda. Plie. Esticou. E terminei. Então, isso aqui foi só um descimentozinho pra gente, né? Colocar a porta no lugar. Abordar um pouquinho. E agora a gente vai ficar com os plies. Preparar a primeira posição. Fazer cinco, seis, sete, oito. Vou baixar o braço. Plie um. Brava dois. Plie três. Primeira quatro. Cinco. Seis. Abriu sete. Oito. Um. Gramplie de quatro tempos. Degadei. Segunda posição. Plie um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E um. Dois. Três. Quatro. Degadei. Fechei na frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Gramplie. Respira. Vou levar na frente. Arrampando. Voltei. Cambrai. Voltei. Já vou virar do outro lado. E já vou começar. E um. Dois. Três. Quatro. Gramplie. Segunda. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Gramplie. Quinta. E um. Dois. Três. E quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Gramplie. Frente. Voltei. Cambrai. Voltou. Virou. E. Termina. Então vamos lá. Primeira posição. Vamos lá. Para não ficar muito perto da barra. Para ficar. Né? Muito apertado. Então. Primeira posição. Cinco. Seis. Prepara. Sete. Oito. Plie. Um. Estica. Dois. E três. Quatro. Mais cima. Cinco. Seis. Abre. Sete. Oito. Gros plie. Um. E dois. Volto. Três. Quatro. Vem a de cinco. Seis. Segunda. Sete. Oito. Plie. Um. Estica. Dois. E três. Estica. Quatro. Cinco. Estica. Seis. Abre. Sete. Oito. Grandiê. Um. E dois. Volto. Três. Quatro. Vem a de cinco. Seis. Fecha. Sete. Oito. Clie. Um. Bem fundo. Dois. E três. Quatro. Mantenha o seu quadril em cima do seu calcanhar. Grandiê. E volto o calcanhar. Voltei. Respirou. Bola na frente. E um. Um. Dois. Volto. Três. Quatro. Lá foi cinco. Seis. Volto. Sete. Oito. Subiu. Vem. Turnê. Primeira. E. Preparê. E um. Abra o joelho. Dois. E. Lá em cima. Três. E. Quatro. E aí. E o braço. Vem. 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 E volta o calcanhar. Para esticar. Pega a de cinco. Seis. Segundo. Sete. Oito. E um. Estica dois. E três. Estica quatro. Descima cinco. Diga o seis. Abrir o sete. Oito. E agora. Não tira o corpo do chão. Dois. Vou ter três. Quatro. Pega a de cinco. Seis. Respira. Sete. Oito. E um. Dois. Primeira. Três. Quatro. Não deixa mais demobrar. E. Sete. Oito. Então. Vem. Um. Dois. Volto o calcanhar. Voltei. Respirei. Vou lá. Na frente. Descorrega a mão da barra. Dois. Volto. Três. Quatro. Então. Dois. Cinco. Seis. Outro. Sete. Oito. Sobe a meia volta. Virei. Terminei. E. Trabalho. Agora nós vamos para o nosso batman. Tanji. Eu vou sempre me dar mais exercícios com os dois lados. Mas se você estiver fazendo com música. Não se preocupe em fazer. Pausar. Botar. A música do início. Continuar. Tá? Que nem sempre. Como eu não estou usando música aqui. Nem sempre vai encaixar. Dentro da música que você estiver usando. Tudo bem? Então. De vez em fazer nosso batman. A gente não vai fazer com o braço. Para a gente não ficar muito doido. Tá? Vou fazer. Vou preparar. 5, 6, 7, 8. O acerto é dentro. E. 1. E. 2. Ancrua. 3. E. 4. Repete. 5, 6, 7, 8. Vou fazer agora a mesma coisa do ancrua com o braço. E. 1. E. 2. 3. E. 4. Repete. 5, 6, 7, 8. Mesma coisa agora com o liê. E. 1. E. 2. E. 3. E. 4. E. 5. E. 6. E. 7. E. 8. Fica. 1. Aos. E. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Fechou. Virei. Começa do outro lado. 2. Ancrua e 5. 1. 2. 6. 4. 5. 6. 7. 8. 2. Ancrua com o braço. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Fica a revelação longe. 5. 6. 7. 8. Fechou. Virou. E desceu. Tudo bem? Se vocês quiserem fazer mais lento, façam, quer acelerar mais, a camada também. Não tem problema, isso é só uma sugestão. Tá bom? Então, preparar aqui na outra posição. Sem braço, só com cabeça. Isso é pra gente não ficar muito duro. Preparar assim. 5, 6, prepara. 7, 8. E 1. E 2. E 3. E 4. De novo. 5. 6. 7. E 8. Rise. 1. E 2. E 3. E 4. E 5. E 6. E 7. E 8. Plie. 1. E 2. E 3. E 4. E 5. E 6. E 7. E 8. E 8. Fica. 1. 2. E 3. E 4. 5. Fecha. 6. E 7. 8. Tande. 1. E 2. E 3. E 4. E 5. E 6. E 7. E 8. Rise. 1. E 2. E 3. E 4. E 5. E 6. E 7. E 8. E 1. E 2. E 4. E 5. E 6. E 7. E 8. Fica. 2. 3. 4. Fica. 5. 6. Fechou. Virou. E 3. Minuto. Agora a gente vai para os nossos batimentos de ETs. Eu ainda vou comentar as segundas que você quiser fazer na cintura ou em brabá. Para pensar que mais as pernas e samba menos é uma dica. Tá? Fica bom parte. Vou preparar assim. 6. 7. 8. De novo tudo ao croá. Vou fazer 8 GTs com o acento dentro. E 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ao lado primeiro o meu croá. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Atrás. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. E ao lado. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vou recomeçar o meu croá. Agora eu vou fazer 8 GTs com o 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 4. Repito fazendo 2 GTs. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. E duas vezes o meu croá de 1 GT. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Releveu. Virou. Começa o outro lado. 8 na frente. 8 ao lado. 8 atrás. 8 do lado. 4 na frente. 4 ao lado. 4 atrás. 4 do lado. 2 na frente. 2 ao lado. 2 atrás. 2 do lado. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Releveu. Virou. Começa o outro lado. Deve tomar louca. É sempre diminuído pela metade. Tá? De novo. Se quiser deixar a mão na cintura, deixa. Se quiser deixar o braço engravar, deixa. Só não pode acontecer isso que... Ficar fora do controle, tá? Isso aqui tem que estar muito bem preso. Isso aqui tem que estar muito bem colocado. Os pés muito bem chegados, atacando o mundo. Tá? Nossa, isso é sempre dentro. Cuidado pra não ficar maluco virando um breakzão, tá? Segura. Controla o seu corpo. Se você quiser fazer mais devagar também, fique à vontade. Então, vou preparar. 5, 6, 7, 8. E... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E... E... 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E... E... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E dois. Dois. Um, um, um. Um, um, um. Um. Relevé. Virou. Lie. Grat custa. Daqui a gente vai pro nosso batiman fondue e pro nosso rotejandro. que eu vou juntar os dois exercícios só para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, a gente vai começar em quinta posição. Vou preparar só cinco, seis, sete, oito, sem pé. Vou fazer, pontejando. Um e dois, confundi, três. Abre o quatro, fecha, repete por trás. Cinco e seis, confundi, sete, oito, fecha. Bate mão, fundi à frente. Bate mão, fundi ao lado. Ronda javeler en dehors, abre e abre, e abre e fecha atrás. Bate mão, fundi atrás, bate mão, fundi ao lado. En dehors, en dehors, en dehors, feche. Lembrando que, se você quiser fazer esse batimau fundi na meia ponta, fique à vontade também. Se quiser complicar um pouquinho mais, fique à vontade. Se você quiser fazer alto, pode ir aí, eu vou fazer 45 graus. Não vou fazer tão alto assim. Qual que é a diferença do ronda javel en dehors para o ronda javel en dehors, né? O en dehors, no caso. O ronda javel en dehors, ele vai vir reto para a sua perna e vai abrir pela frente. Ele sempre vem reto e abre pela frente. O en dehors vai vir pela frente e vai abrir reto. Ele vem pela frente e abre reto. Nenhum, nunca passa por trás. Isso é muito importante. Então, daqui, o en dehors eu venho reto e abro pela frente. Uma bolinha bem pequenininha. Eu abro pela frente. O en dehors eu venho pela frente e abro reto. Pela frente e abro reto. Tudo bem? Nunca por trás. Então, a gente fez. O en dehors já abriu um e dois, confundi três, abriu, fecha. E um e dois, confundi, abriu, fecha. Vai te confundir, a frente vai confundir, a la seconde. En dehors, en dehors, en dehors, en dehors, fechou. Vai te confundir, derrière, vai te confundir, a la seconde. En dehors, en dehors, en dehors, en dehors, fechou. Bordei para circular. Frente, lado, trás, lado. E en dehors, frente, lado, trás, lado. Voltei, puxou o passo, pegue a elever e vou ficar. E fica oito, 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 oito. Virei e já começo do outro lado. Agora, dois and dehors, um confundi, abriu, fechou. Dois and dehors, um confundi, abriu, abriu, fechou. Atm ah, sticks, adhón, desapolis, en dehors, en dehors, en dehors, en dehors, fechou. Atm ah, sticks, adhón, desapolis, en dehors, en dehors, en dehors, fechou. Atm ah, bisschen, unlike thymnia, abandai, abandai, abuisos, fechou. Doido do edRA circular, doido do edRA circular ao contrário. E balançar oito tempos, fechou первый oito, tudo bem? Então, a gente vai começar em quinta posição, vou preparar, cinco, seis, só braço, sete, oito, cabeça reta, e um, e dois, confundi, três, e fechou, e reto, um, e dois, confundi, três, fechou, bati o meu fundi, devã, bati o meu fundi, à la seconde, andeão, 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 fechou, bati o meu fundi, derrié, bati o meu fundi, à la seconde, andeão, 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 fechou, circular, e um, dois, ao lado, três, quatro, cinco, seis, respira, sete, oito, e um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, subiu, tirou para cima, fica dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, fechou o quinto, virou, começo, o outro lado, confundi, um, três, dois, e confundi, passei para trás, fechou, e um, passe, dois, passe, confundi, passou, fechou, bati o meu fundi, e um, dois, três, quatro, andeão, 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 fechou, e um, atrás, dois, ao lado, andeão, 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 circular, frente, dois, três, quatro, cinco, seis, respira, sete, oito, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, puxou, ficou, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, treino, show, vindo, troco, e treino, e um. Agora a gente vai para os nossos grão-bate-mãs, eu vou deixar o meu braço em segunda, que é para dar um pouco mais de estabilização para o meu tronco, se você quiser os abraços, braços da vitupro, enfim, fica ao seu critério, tudo bem? A gente vai fazer, para preparar assim, um, seis, sete, oito, dois grão-bate-mãs, e um, fechou, e dois, fechou, Develo, pê, change-mã, change-mã, e um, fechou, dois, fechou, develo, pê, change-mã, change-mã, atrás, fechou, atrás, fechou, Develo, pê, change-mã, change-mã, relevé, plié, pela frente, trás, detourné, plié, detourné, plié, respira por trás, e um, fechou, dois, fechou, Develo, pê, change-mã, change-mã, tô com medo de não conseguir, continuar cantando para você, para cada espécie, De um, fechou, dois, fechou, develo, pê, change-mã, change-mã, frente, fechou, frente, fechou, Develo, pê, change-mã, change-mã, relevé, plié, detourné, plié, não precisa voltar, e já começa para o outro lado, Dois, gramas de mãos, um, develo, pê, dois, change-mã, dois, gramas de mãos, um, develo, pê, dois, change-mã, Dois, gramas de mãos, um, develo, pê, dois, change-mã, relevé, depi, detourné, relevé, depi, detourné, Começa com os três, talvez não tenha que ser fôlego, mas vai dar para os sete, porque vocês já conhecem o caso, tá? Decorre, hein? Então, vamos lá. Cinco, seis, prepara, sete, oito, combate, mão, fechou, combate, mão, fechou, Develo, pê, change-mã, change-mã, ao lado, um, fechou, dois, fechou, develo, pê, change-mã, change-mã, atrás, um, fechou, dois, Fechou, develo, pê, change-mã, change-mã, relevé, plié, depi, detourné, plié, depi, detourné, plié, começo, por trás, e um, fechou, dois, fechou, develo, pê, change-mã, change-mã, ao lado, um, fecha, dois, fecha, develo, pê, change-mã, change-mã, E um, fechou, na frente, dois, fechou, develo, pê, change-mã, change-mã, relevé, plié, virou para o outro lado, respira, e recomeça, e um, fechou, dois, fechou, develo, pê, change-mã, change-mã, E um, fechou, dois, fechou, develo, pê, change-mã, 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 e trás, fecha, trás, fecha, develo, pê, change-mã, change-mã, relevé, plié, detourné, plié, detourné, plié, começo, por trás, um, fechou, dois, fechou, Develo, pê, change-mã, dois, e um, fechou, dois, fechou, dois, fechou, develo, pê, change-mã, change-mã, na frente, um, fechou, dois, fechou, develo, pê, change-mã, change-mã, relevé, plié, detourné, plié, terminou, brava. Nossa, achei difícil de botar também. Não vou ficar falando, fazendo junto, dá não. E agora a gente vai pra uma parte totalmente opcional, se você quiser fazer o que você faz, se você quiser fazer o que você não faz, que é um alongamentozinho só de pernas, tudo bem? Vou ficar dando e mostrar com vocês ao mesmo tempo. A gente vai começar pegando a nossa perna aqui na frente. Eu gosto de fazer, eu não gosto de puxar com a mesma mão, gosto de puxar com a mão contrária, então por isso eu vou viajar pra gente levar, tá? Vou pegar com a minha perna direita com a minha mão esquerda e vou levar aqui na minha frente e vou puxar. E a gente vai ficar oito pernas aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E desce devagar pelo caminho. Vamos ao lado. Eu gosto de pegar a minha perna aqui. Segura aqui, como for melhor pra você e como for mais confortável, tá? Não vai ficar com a data doideira também não, que é pra gente não se mascar. Então, segura a perna aqui. Vou levar lá ao lado. Lembra de encaixar o bulu e puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vamos fazer atrás. Vou segurar aqui no joelho, tá? E vou deixar lá atrás. Um, dois, eu não vou dar a gente pegar muito aqui. Eu prefiro pegar por dentro, mas se vocês quiserem pegar aqui, também não vai ficar. Puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oito, oito. Vou esticar a perna e vou soltar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fecha. Respira. Vamos pro outro lado. Vou tirar o chute de trabalho. Vou pegar a perna esquerda com a minha mão direita. E vou puxar. Um, estica o giro de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Relaxa. Solta um pouquinho. Vou pegar o lado. Segura. Vou puxar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Descansa. Vamos puxar atrás. Segura. Vai lá atrás. E fica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Estica e sustenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Relaxa. Vai lá embaixo. Solta as costas. Dá um pouquinho a perna. Pode abraçar o fundo do dedo. Um, dois. Relaxa. Relata com as costas. Valança de um lado para o outro. Fica para frente e para trás. E relaxa um pouquinho lá embaixo. Espeja o pé pela mão em baixo. Volta de novo. Como eu falei para vocês, essa não era uma barra muito básica, era uma barra um pouquinho mais fechada, então eu estou com uma tarefa bem suada, né, porque eu também falar e fazer ao mesmo tempo para vocês não é uma tarefa muito fácil, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, eu tentei, o motivo pontáfico ficou muito difícil dar muitas correções, acho que mais importantes, mais pontuais eu dei para vocês, qualquer coisa, dúvida, sugestão, se não ficou clara, alguma correção específica que vocês queiram saber, manda uma mensagem, entre em contato comigo para a gente tirar essa dúvida, tá bom, aí a gente não tem problemas, qualquer coisa falem comigo e avisem, estou super a disposição de vocês, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem aqui nos comentários para mim também, se vocês que estão assistindo pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook, também deixem comentários aí, não esquece de se inscrever na página ou seguir a página do Bebbalé, a gente tem vídeos toda segunda, quarta e sexta, tá bom, espero muito que vocês tenham gostado, eu adorei, estou aqui toda suada, e espero que vocês fiquem também assim do jeito que eu estou, tá bom, então um beijo, até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.